Vem na manhã, se não, eu espero vocês na nossa nebora pra gente fazer uma potinha básica. Arrasou, minha amiga. Daqui a pouco eu digo, vai tomar homenagem pra você. Mas eu queria pedir a sua ajuda novamente pra gente entregar a categoria Personalidade Trans, que houve um empate. Ah, e vai ter a tráquea. Meninas, aqui só pra ver as indicadas, metade pra cada lado. E quando há um empate, a gente vai primeiro ver as indicadas. A Léo já está nas duas. Categoria Personalidade Trans. Bruna Valim. Maite Schneider. Dundun Lopes. Márcia Araújo Dailin. E Patrícia Araújo. Então assim, Anderson, o empate vai ter, esse empate ou as duas ganham? As duas. As duas, porque senão você sabe. A Leonora Taquinha, ela vai, afasta um pouquinho, tira o olho. Vamos ver. Pois é, num discurso tão lindo de resistir. E todas nós, todos nós que estamos aqui, estamos resistindo. A gente tem que ir além desse discurso e dizer, vamos persistir. Porque a gente vai chegar lá e não tem a menor dúvida. Abre as duas, né? E aí a gente... Uma delas, né? Dundun Lopes. Será que está presente? Não? A Dundun, lá diretamente de... E? Essa eu não conheço. Araújo? Não conheço. Patrícia Araújo. Quem conhece? Está ali? Ah, Patinelli. Aplausos, gente. Patrícia Araújo, Patinelli, que faz as festas de São José Trânsito. E a Dundun, maravilhosa, minha amiga, de Osafo. Obrigada, Dundun, parabéns. Patrícia, a Dundun é de falar muito, você fala, agradece. Seu nome é Dundun, só fala obrigada. Já há alguns anos concorri já a categoria, em outras categorias. E aí, para mim, é uma felicidade imensa, porque uma travesti ser homenageada hoje em dia é muito difícil. E chegar onde a gente conseguiu chegar, como eu, Leonora, Alessandra e várias outras travestiças, é muito mais difícil, porque a primeira paulada sempre vem nas nossas costas. Então, assim, quero agradecer em primeiro lugar a Deus, a minha mãe, e a todas as minhas filhas que me aguentam e me suportam. Obrigada. Nossa, tudo isso de filha deve estar com o futuro assim, né, Euron? Eu quero agradecer a todas as pessoas que voltaram em mim, e a todo o pessoal do Papo Mix, e a todas que tiveram, e a todos que estão aqui presentes. Obrigada, Dundun. E agora, a nossa homenagem para a Leonora. Vamos fazer a foto. Obrigado, Inês. Fica aqui. Vamos lá? E estamos chegando a categorias finais, que agora os gogos... Aplausos para todas essas meninas maravilhosas, coroadas. Obrigada, viu? Ah, chega, você estava aí. Beijo, né? Aplausos. Aplausos. Aplausos.